Neste vídeo, vamos falar de um teorema que é provavelmente um dos teoremas mais importantes na estatística, o teorema do limite central. E o que este teorema nos diz é que podemos começar com uma qualquer distribuição que tenha um valor médio bem definido e um desvio padrão bem definido e aplica-se tanto a uma distribuição contínua como a uma discreta. Mas vamos ver um exemplo de uma distribuição discreta só para facilitar a explicação. Vamos imaginar que temos uma distribuição com o seguinte aspecto. Temos uma distribuição e vou desenhá-la de forma a que não tenha nada a ver com uma distribuição normal. Precisamente para percebermos o poder que tem, o alcance que tem este teorema. Vamos assumir que esta nossa distribuição pode assumir os valores de 1 a 6. Vamos ter o valor 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos imaginar, por exemplo, que é uma espécie de dado não equilibrado. Vamos supor que é muito provável sair o 1 e que é impossível sair o 2. Não vamos ter aqui nenhuma barra. É mais ou menos provável sair o 3. E o 4 tem uma probabilidade igual à de sair o 3. O 5 é impossível de acontecer. E o 6 tem também a mesma probabilidade de acontecer que o 1. E esta é a distribuição da probabilidade de acontecer cada uma destas situações, destas 6 situações. E como temos uma distribuição simétrica, podemos dizer que a média desta distribuição estaria aqui a meio, entre o 3 e o 4. Este é o valor médio desta distribuição. E temos então uma distribuição discreta da probabilidade de acontecer uma destas 6 situações. E agora o que vamos fazer é extrair amostras, imaginando que tínhamos então o tal dado não equilibrado, íamos fazer lançamentos desse dado e calcular a média de cada uma destas amostras. E depois observar a frequência com que cada uma destas amostras aparece. Por exemplo, vamos pensar numa amostra de dimensão 4. A amostra de dimensão n igual a 4. Então isso significa que, se mantivermos o tal exemplo de que estamos perante um dado desequilibrado, vamos lançar o dado 4 vezes. Vamos então supor que lançámos uma vez e saiu o 1, que depois saiu novamente o 1, depois saiu o 3 e depois saiu o 6. Então estes valores correspondem à minha primeira amostra, a minha amostra 1, constituída pelos resultados obtidos ao lançar 4 vezes o dado. E isto pode ser um pouco confuso, porque também podem pensar em cada lançamento como sendo uma amostra do valor obtido. Mas aqui a amostra refere-se ao conjunto dos resultados obtidos com os 4 lançamentos. Daí termos uma amostra de dimensão 4. Lançámos o dado, neste exemplo, 4 vezes. E agora o que vamos fazer é calcular a média destes 4 valores. A média desta primeira amostra, a média desta primeira amostra, vai ser dada por 1 e 1, 2 e 3, 5 e 6, 11. 11 a dividir por 4 vai ser 2,5 mais 0,25, 2,75, 2,75. Esta é a média da primeira amostra, da primeira amostra de dimensão 4. Agora vamos supor que temos uma segunda amostra, uma amostra número 2, onde obtivemos um 3, um 4, vamos dizer que saiu outro 3 e um 1. Não saiu nenhum 6 nesta amostra. E reparem que não podemos obter nem o 2 nem o 5. É impossível obtê-los. A probabilidade de sair 2 ou de sair 5 é igual a 0. Por isso, não podemos obter nem 2 nem 5 em nenhuma amostra que possamos imaginar. E a média da amostra para esta segunda amostra, a média da amostra número 2, vai ser igual a 3 e 4, 7 e 3, 10 e 1, 11. 11 a dividir por 4 volta a ser 2,75. E vamos agora imaginar que temos uma terceira amostra, a amostra número 3. Nesta amostra obtivemos 1, 1 e depois 6 e novamente 6. E por isso, a média da terceira amostra vai ser dada por 1 e 1, 2, 2 e 6, 8, 8 e 6, 14. 14 a dividir por 4 vai ser 3,5, 3,5. E à medida que vamos obtendo cada uma destas amostras, podemos calcular as respectivas médias e pegar nesses valores e representá-los graficamente. Podemos representá-los graficamente e obter um gráfico da distribuição de amostragem da média destas amostras. E então vimos, por exemplo, que para a primeira amostra, a média obtida foi de 2,75. Então vamos dizer, por exemplo, que fica aqui o 2,75. E vamos construir aqui um gráfico de pontos que corresponde à frequência absoluta com que cada uma destas médias aparece. Então vamos fazer aqui um ponto sobre o 2,75 que corresponde a esta média. Corresponde à média da primeira amostra. E para a segunda amostra, para a segunda amostra, também obtivemos uma média de 2,75. Então vamos marcar aqui outro ponto sobre o 2,75. Depois, na terceira amostra, a média obtida foi de 3,5. Então vamos marcar outros valores no nosso referencial. Vamos considerar que aqui corresponderia ao 3, aqui ao 3,25 e aqui ao 3,5. Aqui temos o 3,5. E sobre ele, vamos marcar o ponto correspondente a esta média. Na terceira amostra, obtivemos 3,5 de média. Então vamos marcar aqui um ponto. E agora, se imaginarmos que vamos continuar a retirar mais e mais amostras, sempre de dimensão 4, sei lá, vamos imaginar que vamos até à amostra 10.000. À amostra 10.000. E se de todas elas continuarmos a calcular a média da amostra e representarmos graficamente por um ponto essa média obtida, bem, vamos ter de construir para já outro gráfico com pontos mais pequeninos para podermos marcar tudo. Se construirmos aqui um novo gráfico, quando vamos representar os vários valores possíveis para a média das amostras, e já vimos que, por exemplo, o 2,75 é um valor possível. E este primeiro ponto, vamos representá-lo aqui mais pequenino. E o segundo ponto corresponde agora só a este ponto pequenino aqui. E este terceiro ponto, correspondente à média de 3,5, vai ficar, por exemplo, aqui. Mas se considerarmos 10.000 amostras, vamos ter 10.000 médias e, consequentemente, 10.000 pontos para marcar. Vamos ter um monte de pontos para marcar aqui. E vamos continuar a representar todas as médias obtidas, todas as médias obtidas para cada uma destas 10.000 amostras. E aquilo que vamos observar é que, à medida que consideramos mais e mais e mais amostras, todas elas de dimensão 4, vamos ficar aqui com uma distribuição que se vai começar a aproximar de uma distribuição normal. Portanto, cada um destes pontinhos vai representar a média de uma das amostras. Cada vez que obtivermos o 2,75, vamos acrescentar mais um ponto nesta linha vertical. E, à medida que consideramos mais e mais amostras, vamos ficar, então, com uma distribuição que se parece cada vez mais com a distribuição normal. E isso está relacionado com o teorema do limite central. Aqui, neste caso, cada um destes pontinhos corresponde à média de uma amostra de dimensão 4, de n igual a 4. Mas também poderíamos ter feito isto considerando amostras não de dimensão 4, mas, por exemplo, de dimensão 20. Neste caso, em vez de termos amostras com 4 valores, iríamos ter amostras com 20 valores. E, novamente, para cada uma destas amostras, agora com 20 valores, iremos calcular a respectiva média. E, mais uma vez, iríamos, aqui, neste referencial, marcar um ponto por cada uma das médias obtidas. E, mais uma vez, iríamos obter uma distribuição que iria ter um aspecto semelhante a este. E aquilo que iríamos observar, se considerássemos, agora, 10 mil amostras, não de dimensão 4, mas de dimensão 20, é que a distribuição obtida iria aproximar-se ainda mais de uma distribuição normal e vai ser mais estreita, logo, terá um menor desvio padrão. Vai ter a mesma média, vamos encontrar a mesma média, tanto numa distribuição como na outra, mas o desvio padrão desta, que considera o n igual a 20, vai ser menor. E, portanto, à medida que a dimensão da amostra aumenta, à medida que o n aumenta, a distribuição de amostragem da média da amostra vai aproximar-se cada vez mais de uma distribuição normal. Aliás, podemos dizer que, se n for maior ou igual que 30, então, a distribuição de amostragem da média, a distribuição de amostragem da média, a distribuição de amostragem da média pode ser aproximada pode ser aproximada pode ser aproximada a uma distribuição normal. A uma distribuição normal. E mais, esta distribuição vai ter valor médio com valor médio igual ao valor médio da distribuição de partida, valor médio, e um desvio padrão e desvio padrão dado pelo desvio padrão da distribuição inicial a dividir pela raiz quadrada de n, pela raiz quadrada da dimensão da amostra. Ou seja, pelo desvio padrão da distribuição de partida a dividir pela raiz quadrada de n. E mesmo que este n não seja assim tão grande, a distribuição vai começar a parecer-se com uma distribuição normal. Mas o que é interessante é que podemos começar com uma distribuição completamente diferente do que é a distribuição normal. E se considerarmos uma amostra dessa distribuição de um valor relativamente grande, por exemplo, uma amostra de dimensão 100, aqui só consideramos uma dimensão 4 e a distribuição de amostragem da média já vai ser parecida com uma distribuição normal. Mas se considerássemos uma distribuição de dimensão 100 e calculássemos a média dessa distribuição e representássemos a frequência dessa média graficamente e repetíssemos esse processo várias vezes, iríamos encontrar uma distribuição muito próxima da distribuição normal. Aliás, se em termos teóricos tivéssemos uma amostra de tamanho infinito e se repetíssemos o processo infinitas vezes, iríamos encontrar exatamente uma distribuição normal. E é por isso que este teorema é muito útil. Poderíamos estar a analisar coisas completamente diferentes, aspectos relacionados com o comportamento de proteínas, com o comportamento de pessoas e não sabemos a distribuição da probabilidade para nenhuma dessas experiências. Mas o que o teorema do limite central nos diz é que se considerarmos amostras dos resultados possíveis dessas diferentes experiências que queremos analisar e calculássemos a média de cada uma dessas amostras, a distribuição de amostragem dessas médias vai aproximar-se de uma distribuição normal. E é por isso que a distribuição normal aparece tantas e tantas vezes na estatística. A distribuição de amostragem vai aproximar-se de uma distribuição normal. de uma distribuição normal.